Here we go! E aí, galerinha do quarto ano, fourth year, have a nice day, tenha um bom dia. Vamos começar o nosso weekly study, nosso estudo semanal. Let's go, guys, page 10, página 10, ok? Olha o exercício. De acordo com a figura, tu vai responder que esporte que é. Por exemplo, ele fala lá, ó, what's your favorite sport? Let's respond, I play, tá, blablabla o nome do esporte ali, but not very well, ok? Water polo, water polo, I play water polo, but not very well. Letter C, what's your favorite sport? Aí você pode colocar, but not very well, ou very well, se for very well é muito bem, né? Olha lá, ó, I play, é um exercício mais oratório, assim, I play, vôleibol, very, e completa com well, tá? Letter D, what's your favorite sport? I play football, que é aquele futebol com as mãos, futebol americano, but, que nem tá naquele primeiro exemplo lá em cima, escreve, completa, not very well. Letter E, a letra E, E, F, resposta pessoal daí, tá? What's your favorite sport? Vai responder, I play, olha o nome do esporte ali, repeat, tênis, aí se você joga bem em tênis, vai colocar assim, very well. Se você não joga bem, vai colocar que nem aquele lá em cima também, but not very well. É uma das duas, é a cor que você joga ou não joga. Letter F, what's your favorite sport? I play soccer, se você joga bem em futebol, você vai colocar very well. Se você não joga bem, but not very well, ok? Let's go to the page 11. Here we go, continuando a mesma saga dos esportes. Vamos lá comigo, letter G. What's your favorite sport? I play table tênis, você vai completar escrevendo. Se você joga bem pingue-pongue, very well. Se você não joga, but not very well. Letter H, letra H. What's your favorite sport? I play golf. Se você joga bem golf, very well. Se você não joga bem, but not very well. E por último, letter I. What's your favorite sport? I play basketball. Se você joga bem basquete, very well. But not very well. Se você não joga bem, né? Mas não joga bem. Ok? Let's go to exercise 2. Interview your friends. Entreviste seus amigos. What sports do you play? Se você não tá sendo de casa devido à quarentena, entreviste as pessoas da sua casa. Né? Ou pessoas que você sabe. Que posso falar com você pelo celular, alguma coisa assim. What's up? And so on. Name é o nome da pessoa e o nome do esporte que ela pratica. Inglês, table tennis, soccer, volleyball e assim por gente, tá? Ok? We finished our weekly studying. Bye-bye. See you next week.